Uau, esse lugar é demais Oi Lilia Eu estou live aqui, direto de um dos lugares que eu mais amo nesse mundo Que é o parque da minha cidade, aqui em Michigan, Rochester Hills E se você é um falador inglês, por favor, mantenha com mim Eu vou traduzir tudo para você no final Então, o motivo para eu estar aqui hoje falando com vocês E dividindo com vocês esse lugar maravilhoso onde eu estou Primeiro vamos dar uma olhada em tudo aqui Esse aqui é um dos pedaços do parque municipal da minha cidade Aqui em Rochester Oi Fabi Virar a câmera antes que eu pegue o Julio ali Então, por que eu estou aqui hoje, live? Por que eu decidi entrar live no Instagram? Porque vocês amanhã vão ver que eu tenho a estreia Do Tati Talk No Youtube E, novamente, se você é um falador inglês Just bear with me I am going to explain everything to you at the end Mas, pessoal que fala português já me entendendo Amanhã eu tenho a estreia do Tati Talk No Youtube E eu queria convidar vocês para participar Vai lá hoje já, se inscreve no meu canal Clica no sininho para ser lembrado E eu estou aqui para falar para você o que o Tati Talk significa O Tati Talk é um programa, uma live de entrevistas É a minha ação voluntária Para entrevistar pessoas interessantes Que tem coisas interessantes para falar Gente comum, gente normal, assim como a gente Que querem contar a história de vida deles Que querem contar onde eles chegaram Onde eles pretendem chegar Então, o Tati Talk é só um bate-papo Bem informal, através do Youtube Para atrair pessoas interessantes como você Para conversar comigo Então, eu te convido para estar lá Amanhã, às 7 da noite Aqui do horário de Eastern Time Dos Estados Unidos Às 8 da noite, no Brasil Então, corre lá e se inscreve Então, agora eu vou passar a mensagem Para os meus amigos aí, falantes de inglês E espero vocês, meus brasileiros amados Ou falantes de português, amanhã No Tati Talk, através do Youtube Às 8 da noite, horário do Brasil Olá, vocês, se vocês são falantes de inglês Ou se vocês não estão capazes de entender português Por favor, prestem atenção Eu estou aqui Se vocês são um Michigander Vocês podem saber onde eu estou Eu estou no município de Rocha O município do município Minha cidade amada E um dos meus melhores lugares do mundo E eu estou aqui só para te lembrar Que amanhã, nós temos o premiere As pessoas que estão capazes de sucesso Me acompanham nas sessões portugueses E nas entrevistas portugueses E nas entrevistas portugueses E vocês são mais do que bem-vindos Talvez vocês vão aprender muito Do português, meu idioma nativo De novo, gente Muito obrigada Vejo vocês lá Um beijo muito carinhoso Até amanhã Tchau, pessoal Até amanhã Tchau Tchau